Fala galera, Slack de FQ, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero responder a uma pergunta que sempre me envio. É possível o Slackord ser a distribuição mais utilizada atualmente, ou nos dias de hoje? Então sim, é possível. É claro que isso dependeria de vários fatores para acontecer, como um jogo por exemplo. A gente precisa de N fatores, precisa encaixar as peças para conseguir chegar ao resultado. Acontece muito rebuliço, por exemplo, lá na Destroy Art. A Destroy Art não quer dizer, a gente não pode levar ao pé da letra aquilo lá. Mas por exemplo, tinha o ano do Ubuntu, os anos do Ubuntu, que o Ubuntu ficou em primeiro lugar lá na Destroy Art. Os vários lá, baixava a distância, ele acabou ficando em primeiro lugar. O jogo virou quando o Linux Mint começou a chegar ali no Top 10. Quando ele chegou no Top 10, ele subiu muito rápido. No Top 10 ali, por exemplo, no sexto lugar, ele subiu muito rápido o primeiro, tirando o trono aí do Ubuntu, por exemplo. Então ele ficou por muito tempo também o Linux Mint em primeiro lugar. Hoje em dia, acontece que o Manjaro está em primeiro lugar. O Debian já está em terceiro lugar, o Debian estava lá na décima, quinta posição. E hoje em dia ele está em terceiro ou quarto lugar lá na Destroy Art. Então acontece esse Rebuliço, esse Rebuliço que é o mundo Linux aí. O Manjaro, você viu que ele ganhou muita popularidade ao decorrer dos anos aí. Por exemplo, no último ano, o Manjaro era um sistema utilizado, mas não tão utilizado. E hoje em dia ele é o primeiro colocado lá na Destroy Art. Então o que o Slyper tem que fazer, o projeto, o Slyper tem que fazer para ele conseguir chegar em primeiro lugar? Primeiro é manter a filosofia como sempre foi. Isso é o primeiro passo. O Slyper não vai mudar a filosofia, a gente sabe que ele vai continuar com a filosofia. E para quem não sabe, o Slyper foi a distribuição mais utilizada nos anos 90. Claro, antes do Debian e o Red Hat começar com força total ali, que foi também no mesmo ano ali, nos anos 90 lá, tá? Então em 99, por exemplo, o Slyper mudou da versão 4 para a versão 7, ele pulou, ele fez esse pulo aí. Isso devido ao fato que o Patrick queria mostrar para as pessoas que o Slyper era tão atualizado quanto os seus concorrentes. O Slyper perdeu o trono aí para o Red Hat não pago da Epic, que não era empresarial, e para o Debian e assim foi. Depois começou a ficar menor a comunidade. Só que essa comunidade dos anos 90 é muito forte até hoje em dia. Os caras continuam seguindo o projeto, gostaram da distribuição do projeto, continuaram utilizando o mesmo. O que tem que acontecer para o projeto dar essa alavancada? A gente sabe que hoje o Slyper, no Distroat, ele sempre fica na 27ª posição, a 33ª posição, ele fica sempre nesse meio aí, tá? Para ele dar uma pulada lá para o Top 10, isso levaria algum tempo, alguns anos talvez. Por que, Jefferson? Primeiro é o repositório do Slyper, a gente sabe que é muito pequeno. No Slack Builds, por exemplo, é um repositório terceiro, tem vários softwares de terceiros. E conforme vai passando o tempo, esse repositório vai crescendo, vai ficando maior, tá? Isso é muito bom, conta também para o usuário novato, ele vai querer, pô, sempre tem aquele pacote, ah, tem aqui no Slack Builds. Então vai contar muito isso também. Vai contar também o fato de ter outro repositório, né? Se alguém lançar um outro repositório de terceiros, que tem uma gama bem grande de softwares, isso vai contar muito para o usuário iniciante também. Não quer dizer que seja só isso, tá, gente? E também a documentação. A gente já sabe que a documentação do Slack é excelente, é bem grande. Então, artigos, por exemplo, que a gente acha na internet lá de 2005, hoje em 2018, funciona ainda esses artigos, tá? E daí em 2020, 2025, provavelmente vão funcionar ainda também. Porque o Slack sempre segue a mesma linha. Ele não muda drasticamente quando muda de versões, tá? Ele muda alguma coisinha ou outra, mas é muita pouca coisa. Então a gente pode seguir esses artigos antigos aí. Por exemplo, se a gente pegar o Slack Book lá de 2012, por exemplo, em 2008 a gente segue esse livro tranquilamente. Ele não mudou nada, tá? Então esse que é o legal. E o suporte, por exemplo, eu aqui no meu canal, que é de Slack. Eu dou um suporte terceiro. E como assim, Jefferson? Faço vídeos ensinando X, Y, Z. E isso conta bastante também pra comunidade de Slack. Pelo menos aqui do Brasil, ele vai dar uma olhada e vai ver, porra, tem bastante vídeo aqui do Slack no YouTube. Hoje em dia a galera gosta muito de vídeos, tá? Então ele vai ver isso aqui, ele vai falar, porra, o Slack tem um bom suporte, tem uma pessoa que divulga o projeto, que dá esse suporte gratuitamente e tal. Então é interessante utilizar. Pode ser sim que nos próximos anos o Slack venha a ser uma das distribuições mais utilizadas. Não vou garantir que seja a primeira mais utilizada, mas vai ser uma das mais utilizadas. Provavelmente ele vai chegar no top 10 ao decorrer dos anos aí. Isso fica aí até como uma marca aí pra um dia eu rever esse vídeo e falar, ó, aconteceu, tá? Então é isso galera, a gente precisa disso aí. É mais uma questão de estratégia que questão de sorte. Tem que ter essa estratégia. Então como eu falei, o Slack Builds crescendo, com certeza a comunidade novata aí que vai vir pro Slack, eles vão ver o projeto com outros olhos, tá? O pessoal tem medo ainda e por isso que eu tenho esse canal aqui, pra dizer, pra mostrar que o Slack não é difícil, beleza? Então até o próximo vídeo. O vídeo foi rápido hoje, só queria falar isso pra vocês, tá? Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho